Ramalho, o Luiz Eduardo, atacante da Caldense, ele tem esse Eduardo no nome, a gente pode chamar até qual é o nome composto, né? Esse Eduardo é por causa daquele cantor, o Eduardo Araújo, meu carro é vermelho, não os esperem pra me pede, é isso aí, Ramalho? Ele é sobrinho do Eduardo Araújo, é, exatamente. Olha que legal, que bacana. E ele até ganhou no aniversário de 25 anos, um carro vermelho, não vou falar qual pra não fazer propaganda. Rapaz, sensacional, hein? Informação mais que completa na Band News FM, nove minutos de bola rolando. Eduardo Araújo canta na Band News, Ronaldão?